Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a aula introdutória sobre os números primos, onde a gente vai falar sobre teoria e exercícios. Como eu disse, meu nome é Petra Maria, eu sou licenciada em matemática pela Universidade de Ponta Grossa, sou um mestre em matemática aplicada pela Unicamp e atualmente faço doutorado em engenharia elétrica também pela Unicamp. Já sou professora da Unacademy e no canal da Unacademy do YouTube você pode encontrar esses e outros módulos sobre matemática. Então, o que a gente vai falar durante esse módulo de números primos? A gente vai ver quais são os números primos e por que eles são importantes. E quando eu digo importantes, não só importantes dentro da área específica de matemática, mas por que eles são importantes para a vida. E essa é uma coisa que talvez seja a parte mais interessante dos números primos. Eles estão em todas as partes que unem tecnologia e a gente vai falar isso na primeira aula do módulo. Então, essas curiosidades sobre onde se aplicam os números primos vão ser ditas. O uso do MMC e MDC, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre dois números. E o que são números primos entre si? Esses tópicos serão abordados durante as seis aulas desse módulo. E qualquer outras dúvidas sobre números primos, existe a aula de grandezas proporcionais onde essas coisas são abordadas. Então, um exemplo de questão que vai ser resolvida durante esse módulo é essa questão 2016, prova cinza do Enem, questão 162. E ele diz, na construção prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes em polegadas. Alguns desses tubos com as medidas em polegadas são os tubos de 1,5, 3 oitavos e 5 quartos. Comparando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos... Então, para a gente poder ordenar essas frações em ordem crescente, a gente precisa que elas estejam com o mesmo denominador para que seja comparável. Então, o que a gente faz? Usa os números primos para encontrar essa comparação. A aplicação de números primos em questões do Enem, vocês vão ver que ela não é muito direta, não é tipo, use números primos. Ela é como, bem parecido com o teorema de Pitágoras, você não sabe que você vai precisar até começar a questão. Então, é importante sempre ter ela em mente como uma possibilidade de resposta. Pessoal, esse aqui é o canal do YouTube onde vão estar todas as aulas, desses e de outros módulos. Lá você encontra esses tópicos, por enquanto, de geometria plana e espacial geral, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediana e moda, gráficos, conjuntos numéricos e de outras disciplinas que não matemática. Espero que tenham gostado, acessem o canal do YouTube, deixem seus comentários e até o próximo.